Olá, meu nome é Rafael Sakai, sou cirurgião plástico da clínica Sakai e gostaria de falar para vocês sobre a abdominoplastia. A abdominoplastia é a terceira cirurgia mais realizada no Brasil dentro da cirurgia plástica. Ela pede apenas para lipoaspiração e colocação de prótese de mama. Essa cirurgia é indicada para tratamento da pele, em excesso do abdômen, da flacidez muscular e do excesso de gordura. Então, geralmente, associamos os tratamentos da lipoaspiração com a abdominoplastia, chamando-se, então, lipoabdominoplastia. Os pacientes que mais precisam dessa cirurgia, geralmente, são aqueles pacientes que perderam peso e têm aquela flacidez de pele no abdômen ou aquelas mulheres que engravidaram e têm uma fraqueza muscular e um excesso de pele, porventura, com estrias, que precisa ser retirada. A cicatriz fica localizada dentro da linha da calcinha, ou seja, é uma cicatriz escondida que não compromete a estética do abdômen, mesmo com uma roupa de banho. Outra indicação da abdominoplastia é para aqueles pacientes que fizeram redução de estômago. Geralmente, esses perderam muito peso e, porventura, também precisam de uma cicatriz vertical no abdômen para retirada desse excesso de pele, que geralmente é muito. A cirurgia do abdômen, ela é realizada em hospital, é uma cirurgia com anestesia geral e que, geralmente, demora de quatro a seis horas, quando associado com a lipoaspiração. Geralmente, os pacientes ficam internados por um dia, recebem alta no dia seguinte, já andando. A deambulação precoce é fundamental para uma boa recuperação. No pós-operatório, esses pacientes devem usar a cinta, realizar as drenagens linfáticas e, porventura, um dreno de sucção abdominal. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, procure seu cirurgião plástico para maiores esclarecimentos.